Abertura Abertura I moeten Abertura Modificando Abertura 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 Nossa, não são boas com a voz As solas que incomodam As pessoas invejosas Os olhos ficam no cigarro quando toca Prepara, se não for mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te enlouqueço assim Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o fogo pra me ver dançando Você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a canção a toa Faz a linha, fica louca Solta o fogo pra me ver dançando Você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a canção a toa Faz a linha, fica louca 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 Matela, 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 matelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o contigo tigão Quero dançar, quer dançar